O que é essa ideia? Trata-se basicamente da ideia de eliminar as desigualdades entre homens e mulheres, possibilitando distribuições mais aquilidadas de poder entre uns e outros, que se traduz frequentemente com essa palavra empoderamento. Levando em conta os objetivos explicitados pelos programas, melhorar os níveis de educação, saúde, reduzir as privações, e a dificuldade, que não é nada trivial de operacionalizar um programa destinado à família, nós temos que dizer o que é uma família para efeitos do programa. Normalmente, nós chamamos de família um domicílio, todos vivem em fogão, todos vivendo sobre o mesmo teto, embora para essas pessoas que morem nesse mesmo teto, a família seja algo muito maior. Mas nós queremos, além disso, que essas pessoas, essa pessoa que o Estado diz que será titulado benefício, deve privilegiar os interesses de todos os integrantes desse grupo. A escolha desse intermediário entre o Estado e a família recai muitas vezes, na maioria das vezes, sobre as mulheres, e é justificada com a ideia do empoderamento, e de que as mulheres agiriam de uma forma menos egoísta, menos individualista, e assim esses escassos recursos estariam em boas mãos. Esse ideal maternal as tornariam a corporificação de uma espécie de holismo, no sentido em que o todo é mais importante que a parte, e que se delineia em oposição à ideia de indivíduo, que tende a marcar comparativamente os homens desses segmentos. na verdade, a questão da nomeação externa, eu tenho um minuto, cartão amarelo para mim, a questão da nomeação de uma responsável... Vermelho? Só vou encerrar. Então, eu vou só dizer uma coisa, que na minha, eu tenho a impressão, mas eu acho que precisa fazer campo para isso, que o reforço desses pressupostos, através dessas estratégias destinadas a empoderar as mulheres, pode operar neutralizando esse empoderamento, porque limita possíveis ampliações do papel masculino paternal, não no sentido de reforçar a autoridade e o poder masculino, mas no sentido de poderem eles também serem englobados no todo familiar, deslocando-se desse lugar de indivíduos egoístas que lhes é atribuído. Eu acho que não é possível provocar uma alteração nas relações de gênero, reforçando papéis femininos tradicionais, e eu acho que essa é uma dificuldade e um problema. Eu teria mais coisa para dizer, eu não ardirei, eu iria dizer sobre empoderamento e os diferentes usos de empoderamento, e queria dizer que era interessante ler, pelo menos uma autora dos anos 80, a Kent Young, onde faz uma distinção entre o que é condição e posição da mulher, mas não farei isso, nessa ideia do gênero no desenvolvimento, e dizer que a utilização do termo empoderamento caro ao feminismo, para designar as mulheres como titulares do benefício, oculta a presença de pressupostos que podem ser conflitantes em termos de alterar as distribuições de poder na família, estimulando relações mais igualitárias entre homens e mulheres. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu acho que, infelizmente, nós não vamos ter tempo para o debate, porque o jogo já vai iniciar. Eu só queria dizer, enfim, manifestar a minha satisfação com essa mesa. Eu acho que ela, de fato, nos trouxe perspectivas muito diferenciadas entre si. Eu acho que isso é muito importante. Você, como já dizia um autor que prezamos muito, a unanimidade é burra, e jamais uma mesa com pessoas tão inteligentes poderíamos ter uma unanimidade. Então, de fato, as posições são muito variadas, eu acho que isso é muito estimulante, diferentes perspectivas que vão desde a economia moral até a economia do trabalho, e eu acho que é uma mesa que nos estimula a continuar a reflexão, continuar o debate. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer à Lena, que foi realmente a motivadora e a arquiteta dessa mesa a qual eu me juntei hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.